Caros amigos, gostaria de dedicar esta letra que tentarei cantar como um exemplo de vida para vocês, com todo carinho. Essa é uma música que eu não canto há muito tempo. É como uma velha amiga. Mas sabe, eu acho que só recentemente eu descobri o que ela realmente fala. Você precisa dar um pouco, tomar um pouco, deixar o seu pobre coração quebrar um pouco. Essa é a história, essa é a glória do amor. Você precisa rir um pouco, chorar um pouco, deixar as nuvens passarem um pouco. Essa é a história, essa é a glória do amor. Enquanto nós dois, temos o mundo e todos os seus charmes. E quando o mundo se cansar de nós, teremos os braços um do outro. Você precisa ganhar um pouco, perder um pouco. Se sempre sentir um pouco, sentir um pouco de melancolia. Essa é a história, essa é a glória do amor. Essa é a história, essa é a glória do amor. Essa é a história, essa é a glória do amor. E aí E aí E aí Obrigado.